Olha só, gente, a chegada do Dia das Mães é sempre um grande evento, né? Não só pela perspectiva de movimentar bilhões de reais no comércio brasileiro, mas também pelos sentimentos que evoca, né? Claro que sim. Afinal, amor, carinho, companhia e alegria também fazem parte da festa, tanto quanto os presentes. E o comércio tá aí, ó, bastante aquecido e a expectativa é de aumento de 10% nas vendas em Montes Claros. Ô, beleza! Balança aí! A Erika levou a mãe para escolher o mimo do fim de semana. Chegando o Dia das Mães, né? A gente tem que comprar o presente da mamãe. Mas como eu vim aqui hoje, ela já se auto-presenteou, mas o presente dela já tá lá em casa, guardadinho. Eu já passei, já comprei o presente pro Dia das Mães, tá homenageando a minha mãe. Esta farmácia está apostando no fim da pandemia e retorno gradativo da economia. A tentativa é que, após dois anos de pandemia, as pessoas vão ter mais segurança de poder voltar às ruas, as pessoas têm a confiança de que os comerciantes estão preparados para recebê-los. Pra quem deseja presentear a mamãe mais vaidosa, o gerente da farmácia garante que são muitas as opções por aqui. Secador de cabelo, babyliss, chapinha, até mesmo produtos para o cuidado da beleza. Agora, todo mundo pudendo ficar sem máscara, então a gente volta a ter aquele cuidado com a aparência maior. Então, a gente tem produtos dermocosméticos, maquiagem, muitos produtos para cuidado com a pele. Então, a gente montou esses, vai deixar esses produtos aqui para todo mundo poder se embelezar, embelezar as mamães. Essa joalheria também se preparou com as várias opções em brincos, relógios e correntes. Tem joias para todos os gostos e bolsos. O Dia das Mães é considerado o segundo Natal para o comércio. Então, a gente está com uma expectativa muito grande. Então, vamos desembolsar o dinheirinho para poder presentear a mamãe, a sogra, a esposa. Esta loja de roupas no centro de Montes Claros investiu na decoração para conquistar os clientes. As peças ressaltam as cores da estação. Tudo para deixar a mamãe mais bonita. Toda vida, o nosso Dia das Mães foi a melhor segunda data do ano. E a gente está esperando realmente que cada um, já que dá o carinho para a mamãe, faça uma gracinha a mais. E a gente tem para todas as faixas etárias de mãe, para todos os estilos de mamães. Hernandes afirma que o comércio está preparado, até para resolver o problema daqueles que sempre deixam para comprar o presente em cima da hora. O Dia das Mães já começa com uma semana, duas semanas de antecedência. A gente já tem visto esse movimento. As pessoas acostumaram a se planejar antes, mas a gente sabe que é na sexta, no sábado e até no domingo que a coisa pega mesmo. Que aí a população vai para a rua mesmo, vão para os comércios e fazem suas compras. Muito produto, muitas novidades e também muitas condições, condições e preços para que o consumidor possa prestigiar o comércio local, que é importante nesse momento de retomada. O comércio local forte, cresce toda a cadeia da economia, a gente acaba gerando mais empregos, começa a gerar mais riquezas para a nossa cidade.